É que eu tinha visto um de 165, acho que era 23 polegadas, era... tava 9, 9, 9 Calma Mas era só 1080p Coitado, fecha Eu falei isso naquela hora, o time acabou com nós, né? É, fecha, se lascou Não, o cara falou o anel lá, o outro falou... O que? Um falou o anel lá, o outro falou... Bomba na área Ah, anel, filha da fruta É mal Ficou red? Hum, red? Ainda não tivesse estado pelo menos red Ai, mas não é red Então? O que? Não morreu Não Ah Dede entrando Tem Tá, que jogo ruim Deu um ADD, viu? Não avançou não O face se matou! Ah Era meu... Avançaram Voltou, voltou, voltou Era meu kill, velho Tava red Quanto que a coisa ficou na minha Nade? Dois A bomba foi plantada Ah, você não tá escondido aí não, cara Eu nem vi Nossa senhora Início da rodada Sai do meio, raparinha Mataram o Neonisbeck, velho, caraca Mataram Dois no jardim Que? Que? Mano, alguém atirou o inimigo das costas, velho Não pode ajudar Ah, o caso do time não Frente, 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 frente Não, foi o farsa do time, eu li pra trás Tá na escada Ah, tem dois Nossa O cara pegou minha pra farol O cara da Deguinha não leu o chat, eu acho Ê Nossa Minha Kip Alpha venceu Mano, se... Se esse cara demorasse mais um pouco, mas eu iria morrer de desespero, velho Meu Deus Eu acho que esse cara é um desespero mesmo, velho Tem mais Ligia de mundo O cara fez a Ligia no jardim e matou, velho Que? Mas aí você voltou no fall, né? Que? 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 Ah, mano, já tá difícil Tá difícil Tá difícil o cara do time quitou A respawn Toma A opção Tem mais fácil de errar cara Tem-me bravo venceu Bom trabalho Nossa, ele levou uns quatro tiros no cara pra parada Inicio dos rodados A opção A opção A opção A opção A opção Na moral, subiu o hotel, tá subindo Ah, não morre, velho Como isso deu tudo errado pra mim as coisas, velho Ah, o cara me matou até da parede, mano A equipe Alpha venceu Não, não tô clicando, velho É nóis Ah, você matou dois Eu tava matando nem com ela, mas hoje nem com nada Ah, você tá... agora tá no corpo Ah, eu falo que não é dia, velho Eita no IHS Falando, velho Mano, mais um cara que eu deixei com nada de dele, velho É um quarto Tem um tancado Nossa, o nick do cara que tirou o ASV-98 Ai, por que que não acertei um tiro nele, velho Eu acertei, mas... Não é mais uma assistência. Bomba na área! Não tem ninguém me xingando ainda. Normalmente quando eu faço o Frag Run, eu só me xinga. A equipe Alpha venceu! Falei que tava meado? O time não bota fé em eu, mano. Inícios da rodada! Nossa, mas ele não ouviu a Neide não, mano? Acho que eu vou, tem alguém já, véi. Ah não! Ah, sai daqui e fecha! Ah, boboca! Eu tiro o Fall e ele aparece. Nossa Senhora! Inimigo atingido! Fua! Até lá! A bomba foi plantada! Falando que tá os dois na aula, o cara tem rei de hotel, mano. Inimigo atingido! Mais uma assistência que eu vou ganhar. Granada! A equipe Alpha venceu! Nossa! Não dava pra ver. Tava dentro do hotel, né? Você tava dentro do quarto, lá no fundo. É, não consegui ver. Início da rodada! Quarta assistência! A equipe Alpha venceu! Ah, sai fora! Ah, bobão! Por que eu não sabia? Paria aí! Calma, calma! Hum, bobão! Calma! Calma sua boca! A equipe Bravo venceu! Bom trabalho! Obrigado! Início da rodada! Não! Ah, mas tá dando tudo errado, vei! Tancou! Ah, mano! Tá muito red, vei! Um tiro no hotel! Olha! Ah, ah! Não! Vou chorar, vei! Chora! Tá dando tudo errado, mano! Que que medo é essa? Eu lembro quando eu tava assim lá na porta, vei! Eu ia cair uma granada! Eu ia morrer pra sniper! Eu ia morrer pra sniper! Eu ia suicidava! Não, mano! Tem hora que não vai de jeito nenhum, cara! É o jogo expulsão! Não sei da... Aquela ferra! Me fecha, tá ligado? Então, né? Tem dia que cê dá tiro, mano! Que cê dá tiro no... No nada cê mata o cara, vei! Acerta todos os tiros, vei! Tô tomando a testa! Apareceu! A bomba foi plantada! É por isso que eu passo a every day... Ai! Que calça venceu! Ele sentou no carro! Inícios da rodada! Tipo ontem! Ontem não foi seu dia também, né, fecha? Ah! Ah, GG, mano! Ah! Matei um! Eu tô impressionado quando eu mato alguém aí! Não! Nesse round! A equipe bravo venceu! É um passo! Eu costumo, quando eu escuto o passo, eu olho pro mapa pra ver se tem um pontinho azul do time! Isso é rodada! Eu olhei... Eu olhei... Não tinha ninguém... Eu tava procurando outro cara no hotel, vei! Ele tava esperando! Meu e nem sei por ele Help! Vou poderabilir... ogenbrir osываем... Ou pode continuar embora pro capacolo... Olha isso! Tá, eu dei privada! ...mei quedo, eu não hirei! Tudo bem? É, agora a gente ganhamos. Maluco, velho. Deu tudo errado. Amém.